Eu simplesmente acabei de construir um prédio com as casinhas de props aqui do Brookhaven E eu sei que você já tá se perguntando, como será que eu fiz isso? Eu consegui fazer isso simplesmente porque Brookhaven acabou de ser atualizado E pode ficar bem tranquilo porque eu vou te ensinar agora como fazer isso também E vou te mostrar tudo sobre a nova atualização Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal só quem já veio aqui no topo água de Brookhaven E se você já veio mesmo, comenta aí nos comentários Normalmente você não percebeu que Brookhaven atualizou porque não mudou aqui a foto de capa do jogo Mas sim, ele atualizou, tá? E nessa nova atualização foram adicionados mais 34 props novos E também agora tem a opção de mudar de cores e colocar um em cima do outro Além disso, galera, se você vier aqui do lado do cinema, eles colocaram um anúncio E bem aqui do lado da delegacia tem outro anúncio também Do novo lançamento do filme Meu Malvado Favorito E com certeza eu fiquei pensando, será que tem um segredo escondido no cinema? Mas, então é claro que eu vim direto aqui no cinema para ver se tinha alguma atualização aqui, galera E simplesmente não tem nada mesmo, é só lá fora mesmo aquele cartaz Sacanagem, Wolfpack Mas vamos ao que interessa? Vou mostrar para vocês agora os novos props que foram adicionados aqui no jogo, tá? Você provavelmente vai passar aqui e vai falar assim Meu, mas cadê os props? Eu não estou vendo nada, galera E está bem aqui, nesse canto aqui, ó É basicamente um props de pets Mas tá, a pergunta é, o que esses props fazem? Então, vamos selecionar um próprio aqui para a gente ver Vamos pegar esse cachorro aqui e vamos colocar ele aqui, ó Ele simplesmente, galera, ele vai ficar parado Ó, e aqui do lado a gente consegue alterar a cor dele, ó Coloca azul, coloca rosa, branco Vamos ver o que dá mais para a gente fazer aqui Deixa eu voltar aqui e selecionar esse colchonete aqui Vamos colocar, vamos ver se dá para trocar a cor dele também Dá para trocar a cor do colchonete Então, provavelmente todos os itens aqui Quase todos, né, no caso Vamos ver se a placa dá para a gente trocar aqui também de cor Ó, a placa não dá porque é uma placa, né, galera? Então, provavelmente, móveis Isso daqui não vai dar para trocar de cor porque é fogo, né? Fogo a gente não consegue trocar de cor Olha lá, ó Mas as coisas que são móveis, itens comuns Dá para a gente trocar aqui Por exemplo, planta não dá para a gente trocar a cor Você não consegue trocar a cor da sua planta Eita caramba, consegue trocar a cor da planta também Mas ela não ficou toda colorida não Só uma parte dela, rosa Eu acho que é um bug, tá, galera? Então, por isso que dá para trocar a cor da planta Mas eu acho que a sua maior dúvida agora É tentar entender como que eu fiz para colocar uma casa em cima da outra Vamos lá, eu vou te ensinar agora como que faz isso, tá? Eu já vim aqui do lado do meu terreno, né? Porque eu quero construir um prédio enorme Eu quero tentar fazer ele ser maior que essa árvore aqui, ó Eu fiz uma pequenininha Eu vou tentar fazer ela maior E para a gente conseguir fazer isso, galera É muito simples, ó Você vai clicar aqui no props E vai selecionar aqui as casinhas, né? Então, a gente vai escolher aqui a casinha colorida Minha casa e minha vida Deixa eu já fechar aqui Deixa eu ver se já dá para colocar ela aqui Ó, já dá para colocar ela aqui Depois que você selecionar a casa Está vendo esses blocos aqui em cima? Você vai clicar nesses blocos Então, eu já vou fechar aqui E eu já vou começar a construção aqui, galera, ó Coloquei aqui Opa, ficou torto Ó lá Aí é só você clicar em cima Então, deixa eu deletar tudo aqui de novo Porque eu não quero que fique assim desorganizado Então, eu vou virar para cá Vamos lá Eu vou te ensinar agora como que faz isso, tá? Eu já vim aqui do lado do meu terreno, né? Porque eu quero construir um prédio enorme Eu quero tentar fazer ele ser maior que essa árvore aqui, ó Eu fiz uma pequenininha Eu vou tentar fazer ela maior E para a gente conseguir fazer isso, galera É muito simples, ó Você vai clicar aqui no props E vai selecionar aqui as casinhas, né? Então, a gente vai escolher aqui a casinha colorida Minha casa e minha vida Deixa eu já fechar aqui Deixa eu ver se já dá para colocar ela aqui Ó, já dá para colocar ela aqui Depois que você selecionar a casa Está vendo esses blocos aqui em cima? Você vai clicar nesses blocos Então, eu já vou fechar aqui E eu já vou começar a construção aqui, galera, ó Coloquei aqui Opa, ficou torto Ó lá Aí é só você clicar em cima Então, deixa eu deletar tudo aqui de novo Porque eu não quero que fique assim desorganizado Então, eu vou virar para cá Eu já vim aqui do lado dessa montanha aqui Porque eu vou precisar subir aqui nela Para fazer essa construção, tá? Então, vamos lá Vamos começar com a primeira casinha Eu vou colocar ela aqui Vou deixar torta mesmo, galera Vou deixar torta mesmo Agora eu vou colocar outra aqui em cima Eu vou subir aqui Colocar mais uma aqui em cima Vamos ver onde que isso vai chegar, velho Colocar outra aqui em cima Ó, está quase passando a minha casa já Vamos colocar mais uma aqui em cima Opa, estou conseguindo, velho Achei que eu não ia conseguir Colocar outra aqui em cima Ih, pausou aqui agora Opa, consegui É que tem que clicar bem certinho nela, galera Ó, já passei a minha casa de altura Estou quase passando a árvore Será que eu vou conseguir? Vamos colocar mais uma Eita, caramba Consegui mais uma Vai passar a árvore Mais uma eu acho que passa, hein Vamos colocar mais uma aqui Por favor, encaixa Eu acho que vou ter que subir lá da minha casa Porque eu acho que eu estou muito baixo aqui Então, olha só o tamanho disso, galera Eu vou subir no telhado da minha casa Galera, eu consegui subir aqui no telhado da minha casa Vamos ver se eu vou conseguir colocar daqui A outra casinha ali em cima Deixa eu já selecionar aqui a caixa de próprios Acho que está muito longe Para eu conseguir colocar ali Eu ia precisar de ajuda de algum inscrito Para a gente tentar pelo helicóptero Mas não dá, galera Esse foi o máximo que eu consegui E eu já quero saber aí nos comentários Se você é capaz de fazer uma casa Tão maior que a minha Um prédio, na verdade, né E olha só, galera Faltou pouco para a gente passar a altura da árvore Porém, da minha casa eu consegui Olha, mais uma casinha ali em cima Ela passava a altura da árvore Qual nota você dá para o meu prédio aqui? Eu já quero saber aqui nos comentários De 1 a 10, vai Eu mereço 10, hein E essa foi a nova atualização de Brookhaven, galera Eu já quero saber aqui nos comentários O que você achou Eu fiquei muito triste Porque dava para ele ter caprichado mais, né O off-pack E é isso Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele super likezão Tamo junto E até a próxima E aí 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 Obrigado.